Hoje no baile ela tá demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz, quando ela passa na frente da tropa Ela impina o popozão, do jeitinho que o bonde gosta Vai, joga o rabitão da pistola Joga, 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 joga Vai ser varaz, tchutchuca, pra nossa tropa empurrar Vai ser varaz, tchutchuca, pra nossa tropa empurrar Toma, 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 toma Vai acelerar um pouquinho Toma, 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 toma Toma, 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 toma Mas essa é a didida representar a mulherada Hoje no baile ela tá demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz quando ela passa na frente da tropa É limpir no popozão do jeitinho que o bode gosta Vai, joga, 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 joga Vai ser varaz, tchutchuca, pra nossa tropa empurrar Vai ser varaz, tchutchuca, pra nossa tropa empurrar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Mas essa é a didida representar a mulherada Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Obrigado.